E tamo de volta com mais um episódio de Dragon Age, eu diria, mas na verdade esse é um episódio diferente, né? Nós zeramos Dragon Age 1 e 2 e agora estamos indo para Dragon Age Inquisition. Só que antes, eu preciso rever as nossas escolhas dentro do jogo. Eu preciso importá-las pra dentro do Dragon Age Inquisition pra que a gente possa começar uma run dentro do jogo com todas as escolhas do Origin, do 2 e vamos lá. Vamos estar começando aqui. Herói, Giga Magia, que é o nosso mago. Olha a nossa fotinha aqui. Beleza, vamos lá. Confirma, o Guardião tá são e salvo, ele tá vivo. Ok, uma coisa interessante, galera. Deixa eu só tirar essa música que ela é bem alta. Ah, dá pra abaixar. Beleza, eu abaixei aqui. Ficou melhor agora. É o seguinte, o herói, ele é o Giga Magia e ele sobreviveu ao primeiro jogo, né? Nossa, companheiros vai demorar. Vamos vir no prólogo primeiro. Prisioneiro de Ostagar deixado em paz. O prisioneiro morreu. Deu comida roubada ao prisioneiro. Deu almoço do guarda. Eu dei almoço do guarda, não dei? O guardião convenceu o guarda a dividir o almoço. Eu convenci o guarda, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu convenci o guarda a dividir o almoço. E eu curei o Mabari. Não ajudou o cão. Sacrificou o cão. Eu curei o cão. Eu curei o Mabari. A gente pegou a planta lá no começo, a erva, e curou o cachorro. O seguinte. Mudou aqui a fotinha. Vamos em companheiros. Tem muita coisa pra gente fazer aqui. Romance. Eu tive romance com a Morrigan. Peituda. Recrutamos o cachorro, né? Não recrutado. Eu nem lembrava que tinha como não recrutar o cachorro, tá ligado? Loghain não foi executado pelo guardião. Loghain está em salvo, né? Ele sobreviveu. Não, o guardião tá vivo. Peraí. Confirmar alterações? Essa escolha defendia de outras. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Cancela as alterações por enquanto. Cancela por enquanto. Vamos lá. Vamos vir aqui em companheiros. Convencer a Madre. Eu acho que eu convenci ela a soltar o Stan. Eu acho que eu convenci ela. Ela soltou o Stan, que é o nosso Kunari, né? O Ogryn foi recrutado. Sim. Quem é que não recrutaria o Ogryn? Só um psicopata não recrutaria o melhor anão de todos. O Stan foi recrutado, que é o Kunari. A espada do Stan foi devolvida. Eu lembro que eu devolvi a espada dele. O Zevran foi recrutado. O Elfo. Ele foi recrutado. Ele tá ação e salvo. Ele não morreu. Se ele foi recrutado, ele não morreu. Existem algumas... Algumas escolhas que são diferentes. O Yn foi recrutado. Ela tá salva. Deixa eu ver aqui. Algumas escolhas estão certinhas, né? Alistair não morreu ao matar o Arsh Demon. O Alistair, ele... Virou alcoólatra. Nossa. Ficou com os Guardiões? Não. O Alistair se tornou... Se tornou rei. Peraí, o Guardião morreu. Peraí, doido. Peraí. O Alistair foi coroado. Tem algumas escolhas que eu tenho que fazer antes, né? Deixa eu ver aqui. O Loghain tá ação e salvo. Ele tá vivo. Vamos ver aqui o negócio da Morrigan aqui. Guardiã e Alistair não foram amantes. Permaneceu amante. Não permaneceu amante. Guardiã... Ah, tá. Não, isso aqui não tem nada a ver mesmo, não. Guardiã e Alistair não foram amantes mesmo, não. Vamos lá. Essa aqui da Flemeth eu não vou mexer ainda, não. Peraí. Vamos lá. Companions. Wind tá ação e salva, né? Tecnicamente. Peraí, ó. Wind não recrutada. Ação e salva. Morreu no Círculo. Aguarde. Não, 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 não. Ela tá viva. Caramba, que loucura. Leliana tá ação e salva. Leliana ação e salva. Ela pode morrer também, né? Ela pode ir embora ou ser morta pela gente. Se a gente envenenar a urna. Isso é uma coisa... Uma coisa meio merda, né? Morrigan teve um filho comigo. Alistair Loghain. Morrigan teve um bebê humano? Não. Morrigan teve o filho com uma alma de um deus ancestral, né? Vamos efetuar a mudança aqui. Pronto. O guardião tá sã e salvo. Eu adquiri o Grimorio da Flemeth. Derrotamos ela e adquirimos o Grimorio. Essa escolha de ter matado a Flemeth... Não é tão necessária, né? Tipo... Sendo muito sincero... A gente não precisava ter matado a velha. Vamos vir aqui em herói. O guardião tá sã e salvo. Sã e salvo. Beleza. A urna das cinzas da Andraste. A urna não foi envenenada. Com ela a gente salvou o Redcliffe, né? A gente salvou o War Eamon. Natureza da Fera. Vamos lá. Vamos ver se o OBS tá normal. Tem o trauma do OBS. Paz negociada. Eu acho que a gente conseguiu... Aliou-se aos elfos. Aliou-se aos lobisomens. Paz negociada. Lobisomem foram curados. Sim, 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 sim. Isso foi o que aconteceu. Eu contei pro cara sobre o destino da esposa dele. E agora eu não me lembro. Eu não menti. Eu me lembro que eu falei a verdade. Não encontrou... Eu banquei o Cupido. Eu fiz os dois se casarem, né? Carmen e Gainan se casaram. Eu ajudei o Hala. Eu ajudei. Eu salvei o Hala da mulher. Eu me lembro que eu cheguei com pouca perícia lá na parada. Mas eu acabei salvando. A madeira densa nunca foi devolvida. Eu fiz essa quest. Eu devolvi pro cara a madeira. Não encontrou o Dagon? Eu encontrei sim. Devolveu o Dagon. Puts, eu matei esse cara? Ah, eu levei o elfo inconsciente. Eu acho que eu levei um elfo inconsciente. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Nossa, eu devia ter feito isso, galera. Enquanto eu zerava os jogos, né? Eu demorei pra fazer. Um paradigma sem igual. Isso aqui é em ousa mar. Nossa senhora. Tá bom, vamos lá. Branca foi derrotada. Uniu forças contra Caridin? Não. Caridin e Guardião derrotaram o Branco e destruíram a Bigorna. Sim. Não convenceu o Dagon... Não, a Dagna foi pro... A Dagna partiu pra estudar. A Dagna partiu pra estudar. Ela se juntou ao Círculo dos Magos. Eu me lembro. Não encontrou Mardy? Eu não me lembro dessa quest. Ah, não. Isso aqui... Isso aqui é caso eu fosse um anão, galera. Isso aqui é caso eu fosse um anão. É, eu não sou anão. Como eu não sou anão, isso não tem nada a ver. Foi o Harrowmont que governou Osamar. Isso aqui é zoado, porque... Paternidade... Guardião... Guardião... Eu não sou anão. Tipo... Eu não sou anão nessa história aqui. De origem, né? Não falou com o Filda. O Guardião não falou... Disse que o Rook... Ah, o filho dela. É o filho dela, né? O filho dela... Eu disse a verdade. Eu falei pra ela que o filho dela virou um Ghoul. Eu não menti pra mãe. Eu provei... Eu provei que a Legião dos Mortos, ela tem... Ela tem uma casa, né? Nobre. O tomo roubado... Eu peguei. Eu peguei. Eu devolvi, eu me lembro. Um cara tinha roubado o livro na tapeçaria. E aí eu peguei de volta. Nossa, cara. Esse negócio do Lyrium... Eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer isso aqui. Eu vou deixar do jeito que eu... Eu vou deixar do jeito que eu fiz. Eu ajudei o Burkle a criar a igreja. Eu ajudei. O Brother Burkle, que era aquele anão religioso. Essa mulher aqui... Se reconciliou com a família. Deixa eu ver. Essa mulher aqui voltou pro pai. Eu me lembro. Ela tava grávida. Ela tinha um bebê, na verdade. E o marido era um... Um cara sem casta. Eu me lembro. Ajudar a Horta a entrar pra Assembleia. Cara, eu tenho quase certeza... Eu tenho quase certeza que eu fiz isso aqui. Eu fiz. Deixa eu ler direito aqui. O guardião ajudou enquanto a prova necessária pra entrar como membro da casa... Sim, isso é verdade. Eu ajudei. Bom, vamos lá. Branca... Haramont... Rook... Legião dos Mortos... Beleza. Por enquanto tá tranquilo aqui. Círculo quebrado. Vamos lá. Magos apoiados. E eu ajudei os magos. Eu fiquei do lado deles. E derrotamos o Uldred. O Irving sobreviveu. A batalha contra o Uldred. Eu me recusei a ajudar o Cullen. A matar os magos. Os magos estão todos vivos no círculo de Ferelden. O que foi uma vitória muito foda, né? Vamos lá. Assembleia. Isso aqui é o final, né? Alistair e a Nora. Rei não. A Nora reina. A Nora e o guardião reino. Não. Alistair e a Nora. Alistair e a Nora. Alistair e o irmão do Kaylan. Casou-se com a Nora. Filha de Logaine. Forjando um casamento. Uma aliança política poderosa. Beleza. Alistair e a Nora reina. Vamos pra Denerim. Denerim tem um monte de missão pra gente ver aqui. Serlandri. Vivo. Eu acho que esse cara é o cara que me questiona sobre eu ter traído os Grey Wardens. Alguma coisa assim. O guardião contou a Ban Seagard sobre ter encontrado Ozwin na sala de turma. Ah, sim. Contou a Ban Seagard sobre Ozwin. Eu fiz isso. Eu me lembro disso. O cara nem andava. Os pergaminhos. Eu levei os pergaminhos pra igreja. Eu acho que eu fiz todas as side missions de Denerim, galera. Todas. Todas. O guardião não participou da onda de crimes. Até hoje os nobres de Denerim ainda guardam muito bem seus itens de valor por conta da onda de crimes. Caramba. Eu não me lembro disso aqui. E agora? Eu acho que eu concluí tudo. Sendo muito sincero. Eu vou adicionar que eu concluí tudo. Por via das dúvidas, né? Eu expulsei os caras, né? Eu expulsei todo mundo do Pérola. Não teve derramamento de sangue, mas eu expulsei. Os remadores continuaram a aterrorizar... Ah, eu enfrentei os caras. Eu não sei se eu matei todos eles, mas eu definitivamente enfrentei. Eu fiz os assassinatos do Mestre Ignácio. E eu não matei... Eu não matei o Mestre Ignácio. Ele me deu dinheiro. Ahn... Esse anel aqui... Esse aqui eu fiz. Eu enviei o anel pra esposa do cara. Isso aqui é verdade. Amuleto... Ah, esse era um amuleto da mendiga lá no Alienage. Eu me lembro. Amuleto devolvido à mendiga. Goldana, a irmã do Alistair. Eu ajudei o Alistair a localizar a Goldana. Ela tem vários filhos, eu me lembro agora. Encontramos a Marjolaine. A gente só não matou ela. A gente deixou a Marjolaine embora, se eu não me engano. A Leliana, ela ficou tranquila ao invés de instinto assassino. Tenerinha, a Assembleia, a Urna, Redcliffe. Vamos lá. Ajudei na batalha. Eu definitivamente ajudei na batalha. Eu me lembro que todo mundo morreu na cidade. Eu ajudei todo mundo a se preparar. Eu ajudei. A gente fez tudo. Tudo que tinha que fazer. Não fizemos nada para ajudar Bevin. Libertei Bevin e peguei a espada. Libertou Bevin e devolveu a espada. Eu acho que eu... Eu acho que eu paguei pela espada. Não foi? Eu paguei. Se eu não me engano, eu dei um dinheiro para eles. Eu paguei. Eu paguei a família pela espada. Eu resgatei a filha do cara. Eu resgatei ela dentro do castelo. Eu me lembro disso. Caramba, minha memória. A Isolde está viva. A Isolde está viva porque... Porque eu levei o Jawan para ajudar ela, né? Connor não foi morto. O Connor está vivo. Eu só não sei se ele está possuído. Ah, tá. Ele não foi possuído. A gente salvou ele. Bella deixou o Redcliffe. Ela assumiu a taverna por causa do cara que morreu. Se eu não me engano. Ela assumiu. Bom, o Connor está vivo e não possuído, acredito. Eu entrei lá dentro do negócio e salvei o Connor. Eu matei a demônia. Se eu não me engano. Ajudei todo mundo. Isso aqui está certo. Isolde está viva, que é a mãe dele. Blá, 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 blá. Isso aqui é DLC, né? Stone Prisoner. Vamos ver aqui. Shale está vivo. O pai e a filha estão vivos também. Mas vamos lá. Matias e a Amália sobreviveram. Ninguém possuído. Matias e a Amália é a Amália possuída. Ih, rapaz. Matias e a Amália sobreviveram. Matias possuí... Não, ninguém está possuído, não. Eu acho que ninguém está possuído, não. Eu enganei. Eu enganei o demônio. Eu enganei o demônio. Eu me lembro que eu enganei o demônio. Shale está vivo. Shale não foi recrutado. Shale morreu quando eu me aliei à Branca. Não, ele está vivo. Shale recrutado. Shale não foi recrutado. Está vivo, porra. Nosso golem favorito está vivo. Deixa eu ver. Eu ainda não vou ver a batalha de deneirinho ainda, não. Warden Skip. Eu consegui os poderes. Eu bebi aquela poção zoada. E ganhei poderes. Sofia e Avernus. Definitivamente. Ih, cara. Pera aí. A Sofia morreu. Why? Ah, eu matei os dois. Eu matei os dois. Está certo. Sofia e Avernus estão mortos. Eu não gostei desse cara ter feito experimentos e ter causado todo aquele mal na torre, não. Vamos ver a batalha de deneirinho. O guardião matou. Alistair matou. Logain matou. Quem matou fui eu. Quem matou fui eu. E a Morrigan absorveu o demônio, né? Absorveu o demônio na barriga dela. Vamos ver. Awakening na ordem. Eu não matei o arquiteto. O arquiteto está vivo. O arquiteto está bem vivo. Nathaniel está vivo. O forte está protegido. Amarantini protegida. Amarantini protegida. O guardião protegida. Cara, eu... E agora? E agora? O guardião... Eu protegi a... O guardião encontrou o modo de salvar o forte e a Amarantini? Como assim? Isso não faz sentido. Eu não me lembro. Eu sei que eu protegi a Amarantini. Ih, cara. Tá, vamos lá. Eu protegi a Amarantini. Nathaniel está vivo, né? Nathaniel está vivo. Nathaniel Hal está vivo. O guardião não ajudou. Não. O Ogryn e Felsey, eles estão unidos. Só que eles não são um casal, né? A Amarantini foi protegida. Mas e agora? Eu não sei se eu protegi os dois. Eu acho que eu salvei os dois. Agora que eu me lembrei. O forte resistiu ao ataque. E eu protegi a Amarantini. Então eu salvei os dois. O forte não foi completamente destruído. Ele foi reconstruído. Tá bom. Witch Hunt. É o que falta. Eu atravessei o Eluvian. Tem como esfaquear a Morrigan? Nossa, que escolha bizarra. Morrigan e o guardião atravessam juntos. Eu atravessei com ela porque ela era meu romance, né? Vamos lá. Batalha de Dereirin. Ah, já foi. Eu matei o Archdemon. Tá, é o seguinte. Parece que aqui já foi. Mas deixa eu ver umas paradas aqui antes. Companheiros. Companheiros. Loguém tá vivo. Cão recrutado. Blá, 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 blá. Zevran. Queen. Tá todo mundo tranquilo. Matamos a Morrigan. Fizemos um bebê. Acho que é isso, mano. Vamos pro Dragon Age 2 agora. Vamos lá. Herói. Rock. Né? Mezenga Rock. É o Mezenga Rock. É ele mesmo. Ahn. Diplomático. Ahn. Rock, de modo geral, era bondoso. Eu era bondoso. Eu realmente era bondoso. Na minha gameplay. Acho que eu fui bonzinho até demais com alguns personagens. Sinto muito. Ahn. Atum. Nossa, tem muita coisa. Beleza. Não tem muita coisa, não. Eu lutei contra os Templários. Ahn. E agora que eu não me lembro? E agora que eu não me lembro? Mesmo sendo arriscado, a Rock conseguiu defender os magos de serem capturados. Cara, eu não me lembro disso aqui. Depois eu vejo isso aqui. Se me refresca a memória, eu vou dar uma olhada. Acho que eu convenci os magos a voltarem para os Templários, se eu não me engano. Acho que eu convenci. Eu acho que eu convenci os caras a voltar para os Templários. Se forem os que eu estou pensando... E agora, doido? Um grupo de magos se refugiou na caverna. Seu líder Décimos tornou-se um mago de sangue. Os magos imploraram pela ajuda de Rock. E eu mandei eles para os Templários, se eu não me engano. Eu não sei se foi o Trask. Putz, e agora, doido? Eu acho que aquela mulher fugiu. Aquela namorada do Décimos. Convencidos a partir? É, eu acho que eu consegui convencê-los a partir, se eu não me engano. Shamos. Ah, eu procurei o Shamos. O Shamos, que era o filho do Visconde, né? Eu devolvi ele ao pai. Vamos lá. Carregamento de Martin. Ah, tá. Martin, conhecido da Isabela. Beleza, era aquele amigo da Isabela Trambiqueira. Kelder morreu? Quem é Kelder? Kelder Vanard era filho de um magistrado da cidade. Ah, ele era um taradão. Eu matei ele. Eu matei ele. Ele era aquele cara taradão, eu matei ele. Esse Danzig, eu acho que ele era um escravocrata, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não matei ele, procurando o Fenriel, se eu não me engano. Putz, agora eu não me lembro se eu matei ele. Eu acho que eu não matei esse cara. Tenho quase certeza que eu não matei ele. Eu tenho quase certeza. Eu perguntei a ele onde que o Fenriel tava, né? Ines morreu nos braços de Hulk. Ah, essa mulher era a mercenária que tentou me matar, né? E agora que eu não me lembro se ela morreu? Eu acho que ela morreu. Eu tenho quase certeza que ela morreu. A esposa de Gislaine não foi procurada. Eu tenho certeza que eu achei a esposa dele. Eu falei pra ele que a esposa dele morreu e como ela morreu. Ela foi, acho que, uma das primeiras vítimas do Blood Mage que matou a mãe do Hulk, né? Ah, Hulk não ajudou o Hubert. Eu acho que eu ajudei, né? Hulk viajou para o poço pra ajudar. Hulk não ajudou a descobrir. Eu ajudei sim. Hulk viajou para o poço. Eu solucionei o mistério do sumiço. Foi um dragão. Sir Trask. O Sir Trask não foi chantageado. Eu guardei o segredo do Sir Trask. Ele era um homem bom. E Duna. Eu não me lembro quem é essa mulher. Ah, essa mulher é aquela prostituta lá. Que tentou me controlar. Eu matei ela. Eu matei ela porque ela estava controlando os magos, né? Controlando os Templários. Alguma coisa assim. Fenriel foi enviado para o Círculo. Se eu não me engano. O Fenriel foi enviado para o Círculo. Keira é reintegrado aos Templários. Ele foi expulso dos Templários, se eu não me engano. Ele até voltou depois. Mas eu falei que ele foi expulso, né? Defender o Ketoujan dos Kunari. Eu defendi o Ketoujan. O Kunari lá que preferiu morrer. Karras. Eu não me lembro desse cara. Deixa eu ver. Sir Karras era um Templário que liderava uma caçada. Um grupo de apóstata fugindo do Círculo. Ele encontrou o Raul na costa ferida. Ah, ele está vivo. Beleza, esse cara está vivo. Eu tenho certeza. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Bom, aqui eu tenho quase certeza que eu fiz tudo certo. Tudo certinho. Matei o pedófilo lá. Eu salvei. Essa mulher acho que morreu mesmo. Ela tentou roubar o dinheiro de mim. Acabou morrendo. Estúpida. Beleza. Vamos lá. Ato 1 completo. Vamos vir em Companions. Vai demorar. Romance foi com a Isabela. Com a linda Isabela. Amizade com o Varick. Varick é meu melhor amigo. Bartrand está vivo. Não foi morto, não. Bartrand está vivo. Bethany se tornou... A Bethany podia ter morrido, né? Virado Grey Warden. Bom, ela se tornou maga. Carver morreu, né? O Carver morreu. Deixando o Loadering. O que é isso aqui? Bethany não morreu na batalha final, não. Tem como ela morrer na batalha final? Eu não tinha ideia. Ela está viva. Ajudei Varick a descobrir a causa da mansão mal-assombrada. Varick guardou o Lírio Vermelho com ele. Talvez tenha dado merda. A gente só vai saber no Inquisition. Tem risco a salvo. Deixa eu ver. O Fenrir está só a salvo. O Daenerys está morto. Então vamos lá. Isabela recrutada. A Isabela tem como não ser recrutada, né? Isso é engraçado. É uma coisa... Deixa eu ver. Isabela não voltou. Ela voltou para a gente. Ela trouxe o livro dos Kunari de volta e voltou. Eu me lembro. Ela não entregue ao Arishok. É, a gente matou o Arishok. Então ela não foi entregue. Meryl ficou com o Hawk. Ficou com o Hawk? Como assim? Ah, tá. Beleza, ela ficou com a gente. Meryl está sem salva. Ok. Ela sobreviveu. Meryl não destruiu o Eluvian. O Eluvian... O Eluvian está... Ok. O Enders foi morto. Hawk apoia... Eu não apoio ele, não. Nenhuma explicação poderia convencer o Hawk de que Enders tinha razão. O Enders estava errado. A gente executou ele. Tá certo. A gente não deixou ele ir embora. A gente matou ele. A gente... Foi triste a decisão, mas... Matamos ele. Aveline não se casou. Aveline casou com o Donic, cara. Aveline casou com o Donic. A gente fez ela casar com aquele guarda lá. Aveline ficou com o Hawk até o fim. Nós salvamos o clã da Meryl. Eles não foram dizimados. Sebastia não foi recrutado? Nossa. Ele foi sim. Jogo Troll. Não deixou Thales enfurecida? Eu acho que a gente se separou de maneira amigável, né? Eu e a Thales. Mesmo ela não querendo me dar o pergaminho, a gente se separou de maneira amigável. Não beijou Thales. Eu não beijei a Thales, né? Eu não beijei porque eu tava com a Isabela, né? Tá. Tá tudo certo aqui. Pelo menos nesse... Nos companheiros, né? Vamos ver o prólogo. Os traficantes deram a Hawk. Eu me juntei aos traficantes. A Elfa. Ok. Nossa, o Dragões de 2 é pequenininho, galera. Agora que eu me liguei. Gascard foi morto. Gascard viveu e finalmente deixou o Kirkwall. Esse cara... Não. Esse cara foi morto, mas não fui eu, não. Não fui eu que matei ele, não. Ele morreu pelos Templários, se eu não me engano. Hawk recusou ajudar no plano para abalar a frágil paz em Kirkwall e os Kunari. Eu matei o Varnel. O Varnel morreu. Não me aliei com a Petrice. Ela foi morta. Tomou duas flechadonas. Javeris foi morto. O Javeris não foi morto. O Javeris fugiu, se eu não me engano. Eu não matei o Javeris, não. Eu acho que ele pode ter morrido depois. Mas eu não matei ele, não. Os saqueadores... Brecker estava... É, Brecker estava por trás dos roubos. Eu descobri quem foi. Eu matei o cara. Eu matei o cara, eu me lembro. Yevon não encontrado? Quem é Yevon, galera? Yevon foi salvo? Deixa eu ver aqui. Os filhos de Yevon eram exploradores anões determinados a resgatar uma parte da glória perdida da cultura. Ah, eu resgatei os filhos do cara, sim. Ih, agora eu não me lembro. Ih, doido. Agora eu não me lembro. Eu não me lembro qual irmão sobreviveu. Merrin foi resgatado da criatura sombria que eu perseguia, mas seu irmão, Ewan, pereceu. E agora? Ewan foi resgatado às custas da vida de seu irmão. Puta merda. Cara. Eu não me lembro. Qual dos dois? Eu tô numa dúvida tremenda agora. Eu vou dar uma pesquisada aqui e já volto. Ok. É o seguinte, galera. É o seguinte. Eu pesquisei aqui. Essa quest só aparece se a gente não encontrar o Nathaniel, se eu não me engano. Eu tô olhando aqui no Weak, um, The Fool's Gold, né? Então, aparentemente, essa quest só aparece se a gente... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A quest é disponível no Ato 2, se o player escolher Hero of Ferelden Pre-Build History, Imported the Save from Dragon Age Origin, blá blá blá, no qual Nathaniel Hall morreu ou nunca se juntou aos Green Wardens. Do contrário, o jogador vai conseguir a quest encontrar Nathaniel no Ato 3. Ok. Então, essa quest aqui, whatever. Vamos lá. Hawke não cruzou com esse impasse? Eu não me lembro. Guardas abandonados? Lutou ao lado dos guardas? Deixa eu ver aqui. Hawke ajudou o Tenente Harley com os ladrões do Penhasco? Eu acho que eu ajudei. Hawke era o... Harley era o oficial da guarda de Kirkway e pediu ajuda ao Hawke. Ah, eu me lembro dessa mulher. Lutou ao lado? Eu ataquei sem a ajuda dos guardas, pra não... Pra mulher não entrar em risco de morrer, né? Após se recuperar de sua aprovação, o Feniel dominou suas habilidades. É, o Feniel foi pra Devinter, eu me lembro. E o Arishok foi morto num duelo, né? O Arishok morreu num duelo. Esse foi o fim do Ato 2. Esse anão aqui... É... Ele não é importante. Só se a gente tivesse pego outra parada. Vamos lá. Ato 3. Núncio. Hawke não procurou pelo assassino desaparecido? Núncio não procurou o Hawke? Como assim? Eu procurei pelo Zebra. Como assim? A Hawke ofereceu ajuda a Núncio. Sim, 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 sim. Eu ofereci ajuda ao Núncio, agora eu me lembrei. Zevron foi encontrado. Fechei o Zevron partir. E ele me ajudou na batalha final. Conspiradores entregues ao Orsino? Não, eu entreguei para a Meredith, né? Ou eu entreguei para o Orsino? Hum, deixa eu ver. Cara... Eu acho que eu entreguei para a Meredith. Eu acho que eu entreguei para ela. Eu entreguei para ela, se não me engano. Não encontrou o Nathaniel? Eu encontrei o Nathaniel. Ele foi resgatado em segurança. Emil pode partir. Eu devolvi ele ao Círculo. Ele fez merda, ele voltou para o Círculo. Charade e Ganlin, juntos. Eu reuni Ganlin. Eu reuni meu tio Ganlin. E reuni a filha dele, né? Aliei-me aos magos no final. Eu me aliei aos magos no final. Kieran pode partir. Kieran foi morto. Kieran voltou para os Templares. Sobre os cuidados do Capitão Cullen. Que prometeu ficar bem atento ao recruta. Cara, agora eu estou na dúvida. Eu não sei se eu deixei o Kieran... Eu vou botar aqui sim. Na dúvida. Sinceramente. Whatever. O que aconteceu com o Kieran não importa. Hawk não matou o dragão. Eu matei o dragão sim, doido. Foi lá que a gente pegou um pedaço da luva do campeão. Bom, ato 1, 2, 3. Prólogo e Legacy. Vamos lá. Aliei-se... Eu me aliei ao Leraios. Mas o que tem a ver o negócio... Ah, eu me aliei ao Leraios, né? Impediu Janeca de liberar o... Eu encontrei o testamento do Malcom. Do pai do Hawk. Então está tudo certo. Agora é o seguinte, galera. Eu acho que eu fiz tudo o que tinha que fazer. Aqui é Dragon Age Inquisition. A gente só ignora isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer lá no jogo. Quando a gente estiver jogando. Mas é o seguinte, né? Eu não vou estar dando início ao Dragon Age Inquisition nesse vídeo. Nós vamos agora assistir o vídeo, né? Do nosso World Stage. E vamos lá. Vamos ver se o jogo vai contar a história certinho pra gente. De tudo o que aconteceu. Eu queria poder... Eu queria poder aumentar a tela pra vocês, mas não dá. É isso aí. Vámonos se procuram por um Arxdemon. Quando eles encontram um, os armados escutados de seus corrupção barros debaixo do terra, e a Blight começa. Os Guardens dos únicos guerrões capazes de destruir um Arxdemon, e a história sempre honra o que sacrifica tudo para matar o espírito. Na Vítima Blight, o Guarden foi o herói de Varelden. Um mago que vive na torre de Cercle, na Lake Calanhad. Drawn into an escape plot by another mage, the hero became snared in the Cercle's dangerous politics. Duncan, a Grey Warden, helped the mage escape to a new life as a Warden. The allied Ferelden and Grey Warden forces met in Ostagar, where King Calan's armies and a host of Wardens gathered, ready to destroy the Darkspawn. But valor turned to despair as Loghain betrayed his king. Calan's forces were slaughtered, and the south was lost. The hero, now a full-fledged Grey Warden, survived with the aid of Flemeth, the mysterious Witch of the Wilds. Joined by Flemeth's daughter, Morrigan, and a Grey Warden named Alistair, the hero set out to build an army strong enough to abolish the Blight. With the traitorous Loghain now seated on Ferelden's throne, the Wardens sought help from the influential Arl Eamon of Redcliffe. However, they arrived in Redcliffe to find the town under siege, as each night, undead rose in waves and assailed the battered village. With the hero's help, the people of Redcliffe stood fast against the undead horde. The Wardens reached Arl Eamon's castle only to find the Arl lying at the edge of death and his court fallen into madness. To save his father's life, Eamon's young son, Connor, had made a deal with a demon and quickly fallen victim to its possession. The hero intervened, freeing Connor from possession and breaking the demon's home over Redcliffe. But deals with demons are never straightforward. The demon agreed only to save Eamon's life, not restore him to health. Arl Eamon needed a miracle to recover. The hero located an urn containing the sacred ashes of Andraste, which were said to cure any ailment. The urn was protected by ancient traps, tests of will, and a dragon-worshipping cult that wanted to twist the urn's power to its own ends. The urn remained pure, but mysteriously disappeared after the Wardens departed. Only the temple dedicated to it still stands. With a pinch of the ashes, the hero restored the Arl to health. Informed of Loghain's treachery, Eamon swore his political and military support. The circles of Magi are bound by oath to aid the Grey Wardens in times of blight. However, Lake Callanhand's tower could offer little help. One of its mages, Uldred, had become possessed by a pride demon and was twisting other circle mages into abominations. The hero fought to the top of the tower and defeated Uldred, saving the remaining mages. Grateful for their lives, the mages joined the Wardens' army. The allies gained at the Circle were not the only soldiers to join the Wardens' forces, however. Dalish elves don't usually make alliances, but even deep hatred can be set aside in the face of oblivion. An ancient curse was destroying Ferelden's largest Dalish clans, turning the elves into werewolves. Zathrian, the clan's keeper, claimed that the cure required the heart of the great wolf, Witherfang. Years before, Zathrain himself had afflicted a group of humans with the curse that now ravaged his clan. As long as he lived, the curse endured. The hero freed the werewolves from the long-standing curse, and the Dalish joined the Wardens' forces. Blights may happen hundreds of years apart, but the dwarves who live below the surface of Thedas fight Darkspawn every day. No one is better schooled in battling Darkspawn than the warriors of Orzammar, except perhaps their allies of old, the Grey Wardens. The hero emerged from the Deep Roads with a master-forged crown to bestow the Paragon's favor upon whichever rivaled candidate would be crowned king. Balin, the youngest son of King Andran who was suspected of foul play, or Haramont, the aging traditionalist backed by the Dwarven Assembly. Lord Haramont claimed the crown of Orzammar. His traditionalist values keep dwarves first in all things, and safely as far underground as possible. With Dwarden's strength now bolstering the Warden's army, the hero had to deal with Loghain so Ferelden could stand unified against the Darkspawn before the Blights swallowed the world. The kingdom of Ferelden stood divided. While some nobles supported Loghain's regency, others condemned his inaction against the Darkspawn, civil war brewed, and Arlemen called a landsmeet in hopes of curtailing the conflict and removing Loghain from the throne. As penance, Loghain was sentenced to join the Great Wardens and fight Darkspawn until the end of his days. As the Warden's united army massed in Redcliffe, the Darkspawn overran Denerim, laying siege to Ferelden's capital city. The hero's army fought valiantly through Denerim and broke the Darkspawn's siege. On Fort Drakon's highest tower, the hero's strongest allies fought alongside the Warden in a final heroic battle against the massive Archdemon. The Archdemon was killed without the sacrifice of a Grey Warden's life. With no Archdemon to lead them, the Darkspawn scattered. Most fled underground, still teeming in number and always seeking a new Archdemon to awaken. The shattered kingdom of Ferelden embarked on a long journey to recovery. In the Blight's aftermath, strong leadership was crucial. Alistair, King Kaelin's half-brother, and Queen Enora, Kaelin's widow and daughter of Logain joined in a political union. Together, they ushered Ferelden into a new era. Ferelden still stands, as obstinate and resolute as the Dog Lords ever are. But the events of the Fifth Blight loom over it as the nation rebuilds. For people across Thedas, legends of the hero of Ferelden remain the nation's brightest beacons of hope during its darkest times. It all began in the dark. Beleza. Peraí. Peraí. Isso foi tudo que aconteceu em Dragon Age Origin. Eu tava tendo uns problemas com bug no qual não tava aparecendo alguns filmes ali do que a gente fez, mas eu resolvi. Era só recarregar a página. Tá, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu no segundo jogo. Vamos lá. Se você acredita nas histórias mas... It all began in Kirkwall. The fall of Knight Commander Meredith. The Qunari Uprising. And of course, the Chantry's destruction and the onset of Mage Rebellion. One person always stood amidst the swirling chaos. Hawk, the Champion of Kirkwall. The Hawk family fled Lothering, refugees from the Blight. Leandra, mother of the Champion and siblings Bethany and Carver, hoped to find refuge at her family's estate in Kirkwall, far to the north. While Hawk had no magical abilities, the Champion was at the heart of events that ultimately led to the Mage Rebellion. The Hawks escaped the Blight with the help of Aveline Valen, a warrior and family friend. It's said that the family was also aided by Flemeth, the notorious Witch of the Wilds. Hawks' brother, Carver, never reached the Free Marches. He was killed by Darkspawn while protecting his family. The family's first years in Kirkwall were difficult. Leandra's brother, Gamlin, had lost the family fortune. The Hawks lived in poverty, forced to indenture themselves in return for entrance to the city. To pay off the debt, Hawks was forced to work for a gang of smugglers. All the while, Hawks and Bethany did their best to hide Bethany's magic from the Templars. Opportunity eventually struck in the form of a dwarf named Bartran Tethrys who was planning an expedition to the Deep Roads. It was a long shot, but with gold gained from the expedition, Hawks could free the family from its criminal creditors and further Templar scrutiny. Hawks met a rogue Grey Warden named Anders who possessed detailed maps of the Deep Roads. These maps were crucial to the expedition's success. Once Hawks obtained them, everything else fell quickly into place. Afraid to lose another sibling, Hawks insisted that Bethany stay in Kirkwall rather than accompany the expedition. Hawks did find ancient Dwarven treasure, but the group also stumbled upon a statuette formed from a strange regently realm. Upon returning to the surface, Hawks found Templars taking Bethany away. Her magic had been discovered. She joined a mage circle soon after. The gold Hawks recovered from the Deep Roads brought back Leandra's stately childhood home in Hightown. The Hawks had barely settled into their new home when Leandra was murdered. a deeply sinister and twisted killing. Hawks hunted down Quentin, the blood mage responsible, but could not prevent Leandra's death. Leandra's tragic death was part of a critical problem facing Kirkwall. Rising tension between the city's mages, who felt increasingly oppressed, and Templars, who grew increasingly suspicious of their activities. Adding to the strain, a large contingent of Qunari had also established themselves in Kirkwall, much to the growing discomfort of the city's rulers. After their dreadnought was shipwrecked many years before, a group of stranded Qunari were allowed to remain in a cordoned-off area in Lowtown. As time passed, the Qunari made no effort to return home and offered no explanation about why they remained. Tensions rose to a breaking point. Revered Mother Patrice, convinced the Qunari were a threat to the Chantry's faith, incited violence between the Qunari and the Kirkwall populace. Hawk knew that Patrice would bring about unnecessary conflict. Though the Champion tried to stop her, Patrice orchestrated the murder of Seamus Dumar, a Viscount's son and a recent convert to the Qun. When her crime was discovered, a Qunari assassin killed her. After Seamus was murdered, the Arishak of the Qunari group lost patience with the humans of Kirkwall. They would now submit to the Qun or die. The Qunari struck hard and fast. They took the palace in Hightown and beheaded the Viscount to immediately quash any resistance. Aided by Knight Commander Meredith and First Enchanter Orsino, Hawk reached the palace and stood toe-to-toe with the fearsome Qunari leader. Hawk fought the Qunari leader. The fierce battle resulted in the Arishak's death and the liberation of Kirkwall from its brief occupation. The Qunari quickly withdrew from the city entirely. Hawk saved Kirkwall and earned the grudging respect of the city's Templars, Mages, and nobility along with the title that history remembers the champion of Kirkwall. O campeão. Kirkwall's problems were still not over, however. After Viscount Dumar's death, Knight Commander Meredith took power and blocked all attempts to appoint a new Viscount. Under Meredith's command, the Templars tightened their grip on the mages, planning to suppress what Meredith saw as a growing rebellion. Anders, who spent years fighting for justice and freedom for his fellow mages, saw that the time for negotiation was past. He destroyed Kirkwall's Chantry, killing hundreds, including Grand Cleric Elthina. This single act began a rebellion that spread from circle to circle until all circles of Magi had risen up in defiance against Chantry rule. There was no forgiveness for what Anders had done, and he asked for death at Hawk's hands. Hawk fulfilled the troubled mage's final request, and many others died along with Anders that day. Fighting spread swiftly through the city. Some mages rebelled openly, many of them succumbing to possession. Templars turned their swords on mages who rebelled and on those who did not. As First Enchanter Orsino refused to bend to the Templars, Knight Commander Meredith demanded that every mage in Kirkwall be put to the sword. Hawk saved many mages from Templar Blades, keeping them from succumbing to possession or the temptations of blood magic. In the end, however, Hawk was forced to strike down Orsino, who had betrayed his own values by resorting to blood magic himself. The battle proved one thing. Knight Commander Meredith had gone mad. Hawk saw the truth of it when Meredith unsheathed her sword and the red lyrium idol from the deep roads was embedded within it. The blade fueled her hatred and paranoia as it had for months. After a horrific battle, the red lyrium of the Knight Commander's sword consumed her as she died. Meredith became a statue, her face a frozen mask of horror. Little is known of the champion since that final battle. However, Hawk's story lives on in legend and song. Memories of the indelible changes the champion of Kirkwall brought to the face of Thedas. Okay. The mage rebellion in Kirkwall was felt throughout Thedas, the news spreading like wildfire. The Templars clamped down in response, but each new restriction only made things worse. Led by grand enchanter Fiona, the mages voted for independence. The Circle of Magi would govern itself without the Chantry and especially without the Templars. The result was cataclysmic. Two circles were destroyed. Those within killed to the last mage before the rest fled into the wilderness. Perhaps the mighty Empire of Orlais could have intervened in the war before it began, but that was not to be. Grand Duke Espar began a deadly civil war against Empress Selene, vying for the Orlesian throne. The mages were offered safe haven in neighboring Ferelden, but the Templars followed, and so their battle spread across all of Thedas. As head of the Chantry, Divine Justinia ordered the Templars to stand down. They refused, declaring their own independence. Thus, the war began in earnest. Templars hunting mages, mages fighting Templars. Their clashes wreaked untold destruction. The whole sense of order was falling to pieces. divine Justinia made one final desperate bid to battle the war. She approached the leaders of both sides and convinced them to come to a conclave held on neutral ground. With the Chantry to mediate, mages and Templars will talk for the first time since this all began. It is our last, and perhaps our only, chance for peace. My God do céu. Bom, é o seguinte, galera. É isso. Isso foi todo o nosso histórico de Dragon Age Origin, Dragon Age 2. Tudo que nós fizemos está aqui. Está tudo aqui. Eu vou vir aqui agora e eu vou colocar para exportar para o Dragon Age Inquisition, tá? Sobrescrever espaço de Inquisition. Vamos lá. Pronto. Eu tinha apertado um botão, eu passei para cá. Eu passei para cá e foi. Cara, a gente não vai estar fazendo agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidão o jogo. O Inquisition, ele está aberto aqui, galera. Eu fiz tudo que tinha que fazer. A gente foi no Dragon Age Keep, fez as paradas. Se a gente vier em novo jogo, a gente tem a intro, né? e tem a importação de personagens e os dados e tudo mais. Bom, eu não vou estar fazendo nada aqui, tá? A gente vai estar criando o nosso personagem e dando início à nossa série no próximo vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Dragon Age Inquisition vai ser a maior série do canal. Se vocês puderem dar uma força no primeiro episódio, fazer pegar bastante view, essa série vai render muito. Ela é legendada em português, então, se vocês aí nunca jogaram Dragon Age Inquisition ou tiverem interesse, vocês vão entender a história todinha, né? Muito obrigado. Até mais. Fui!